Olha, o que eu vou dizer agora vai servir como reflexão para você que tem bom senso, tem equilíbrio emocional e que acha que o futebol não é o fim do mundo ou o começo da vida. O futebol é nada mais, nada menos do que um esporte e tem que ser tratado como tal. Imagine a situação que estamos vivendo nesse momento. A presidente do Palmeiras vai ao Rio de Janeiro com a delegação, mas não pode ir ao estádio Newton Santos porque teme pela sua integridade, pela sua segurança, diante de qualquer represália provocada por um imbecil, um inconsequente, um beócio, que siga as acusações e as temerosas palavras do presidente da SAF do Botafogo, do Botafogo, o Joe Pextor. Então, a que ponto chegamos? Imagine, pensa, você que tem bom senso, a que ponto chegamos no futebol?